Depois da tragédia do litoral de São Paulo, o governo federal afirmou que é preciso fazer um trabalho de conscientização de quem vive nessas áreas de risco. A tragédia no litoral norte de São Paulo exigiu mobilização do governo federal. Nos últimos três dias foram enviados para a região 600 profissionais, 2 milhões de reais em mantimentos e kits com remédios e insumos. Também foi liberado o saque do FGTS para as vítimas. Começou a ser feito um levantamento do que foi destruído. Os dados vão ser usados na liberação de recursos para a reconstrução da infraestrutura. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, serão feitos investimentos em medidas preventivas de desastres. Mas também é fundamental melhorar o trabalho de conscientização da população que vive em áreas de risco. O Brasil tem um bom sistema de monitoramento, tem um bom sistema de comunicação desse monitoramento, mas não tem um bom convencimento de quem vive em risco. Então é necessário que a gente, enquanto trabalha projetos estruturantes, a gente crie um sistema de alerta local, uma consciência local, uma educação local, um engajamento, uma mobilização local. Então isso nós pretendemos desenvolver. Ao mesmo tempo, o ministro prometeu investimento em moradia. Repor recursos para o parque em costa é medida preventiva, porque você vai proteger pessoas que vivem nessas áreas de alto risco. E a parte habitacional, quando eu crio o Ministério das Cidades e põe ali no Ministério das Cidades 10 bilhões de reais para habitação, certamente muitos projetos habitacionais serão voltados para demanda dirigidas. Essas duas políticas podem já mudar muito esse contexto.